Olá, amigos da hipnose. A você, estudante de hipnose, hoje eu vim trazer para vocês mais uma dica, mais uma dica de um livro para você que estuda hipnose e quer desenvolver técnicas para diversos tratamentos, sejam eles físicos ou emocionais. Eu vou trazer para vocês um livro de um médico psiquiatra e psicanalista americano. Este livro foi traduzido em oito países e é campeão de vendas em seis deles. Sim, dentro deste livro você pode trazer, desenvolver diversas outras técnicas, técnicas para tratamentos com a hipnoterapia. O livro é este, Imagens que Curam. Neste livro você vai desenvolver diversas técnicas, lembrando que é um livro escrito por um médico, também traz diversas sugestões para tratamentos da área médica. Portanto, um livro muito completo, que você pode estar adquirindo em diversas livrarias. E o preço é bom, o preço é bem acessível. Procure este livro, tenho certeza que você vai gostar. E venha fazer conosco, aqui no Instituto de Hipnose e Psicanálise, o nosso curso de formação em hipnose clínica. Acesse o link abaixo e descubra os cursos que podemos oferecer para você. Até breve e aguarde o seu contato.